O Jesus passear na minha vida Salve, salve, internauta da Itop News! Veja quem partiu! Pois é, minha gente amiga, chega essa triste notícia que faleceu aos 54 aninhos a arquiteta Yamara Santos, vítima de câncer de pulmão. A arquiteta Yamara Santos, 54 anos, faleceu na manhã deste sábado, dia 16 de abril, vítima de câncer de pulmão, segundo informou o irmão da arquiteta, o mastologista Luiz Ayrton. Yamara Santos era casada com também arquiteto José Ribeiro, com quem tem dois filhos, Romero Santos, de 21 anos, e Maria Eduarda, de 23 anos. A arquiteta é conhecida, minha gente amiga, em várias cidades por seus projetos residenciais e também comerciais e hospitalares de arquitetura e de interiores. O velório acontece na Lotus Funerária, na Avenida Miguel Rosa, zona sul de Teresina. O sepultamento está previsto para acontecer até o final da tarde de hoje, no cemitério Recanto da Saudade, na BR 343, quilômetro 12. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, descanse em paz, talentosíssima arquiteta, muito querida e na área, e querida por todos, arquiteta Yamara Santos, que morreu vítima de câncer de pulmão, tão precocemente, minha gente amiga, aos 54 aninhos. Eu também queria parabenizar os dois anos da Galpão, eu acho que eles estão só cada vez mais inovando, sempre fazendo lançamento, sempre fazendo, tentando atender a gente da melhor forma possível, dessa forma esbojada, alegre, e tentando realmente prestar o melhor serviço possível.